Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou gravando um vídeo de Free Fire Como todo santo dia, como vocês estão vendo eu estou diamante Eu peguei uma skin da incubadora É incubadora? Não é incubadora não, como é que se chama? Cubo mágico é Aí a minha roupa ficou assim Hoje eu vou jogar ranqueada pra vocês Como vocês estão vendo aqui, eu estou diamante 2 Eu estou um pouquinho descendo Como vocês estão vendo, meus amigos já subiram pra diamante 3 E a Zef, ele está no 11 Então pessoal, já vou falando, deixa o like, se inscreve no canal Aparece o sininho de notificações para receber todos os vídeos E eu vos digo uma ranqueada E bora pro vídeo E eu fui Quinta aqui com vocês, pessoal O meu jogo fica atrasando É um problema na gravação O meu jogo também trava um pouco, entendeu? Entrando um pouquinho antes de ir pro lobby Pronto Eu treinei muito Agora Bora, eu ganhei essa parte da rapaziada Eu vou gravar toda a parte da ranqueada Por isso que eu não vou camperar Por isso que eu não vou camperar Que burrice, né? Não camperar Mas fazer o que, né pessoal? É o vídeo Eu comecei um duo Pessoal, eu comecei um duo Então olha um jogador ali É o que, pessoal? Comecei um duo Eu comecei um duo Não, não comecei um duo não Que doideira Eu acho que tá bugado o jogo Como vocês estão vendo aqui Eu acho Como vocês viram Eu tô de Laura Pegando aquele negócio E mandem aí nos comentários Qual vocês pegaram Lá no que negócio lá Laura Kong Kong você não precisa escrever com o Guino Só precisa escrever macaco Laura é muito fácil A menina com cabelo branco É só falar cabelo branco Olha aqui E nos cabelo branco E nos cabelo branco Pessoal Eu tô em dúvida Se eu jogo de AK Porque os outros jogos dizem Que AK com Laura AK fica reta Eu testei E não ficou reta AK Aí eu tô em dúvida Se Só fica reta Quando você atira no cara Ou só fica reta Ou não fica reta Eu tô muito em dúvida Aí já vou vendo aí No YouTube No comentário Mas não Porque eu já pedi pra Vocês Não sei explicar É Já pedi pra vocês Botarem qual opção Na gente se pegaram Não é Eu vou trocar de novo Não vou Jogar essa bala E aí no chão Tá parecendo que eu tô com Duro aqui Ou é esse mesmo Ou é esse mesmo Eu acho que eu tô confundindo Eu acho que é esse mesmo Eu acho que é uma esposa E aí no chão Eu acho que é esse mesmo Mãe Eu acho que é Andrada Eu acho que é a esposa E aí no chão E aí no chão Eu acho que é Eu tô aqui Eu posso сделать Pessoal, já lutearam aqui Já lutearam aqui Deu ruim Quem já lutearam aqui Eu vou meter o som do jogo Hum, quase nada Rapaziada, eu vou fazer esse vídeo Ficar perfeito Tá gravando? Poxa, eu achei que não tava gravando Se não tivesse, rapaziada Nossa Eu separar esse vídeo aqui agora Sem querer No vídeo eu não consegui gravar todo não Porque parou, mas eu não sei qual vídeo foi Agora eu souzinha Acho que não queria gravar muito tempo não O vídeo Vou esperar esse negócio sair Aí depois eu vou pra Só vitória Opa, silêncio Opa, silêncio Opa, pessoal, ouviram? Ficaram com a arma Poxa, cara aqui Poxa, mano Não tem, pessoal Como? Ah, não Ah, não Pera, isso foi clássica? Rapaziada Isso foi clássica? Eu não sabia Não, pessoal Não, pessoal Era ranqueada Pessoal, isso foi ranqueada Tá Ou foi clássica? Tô ranqueada Aí, ó Ok No ano de 14 Ponto 1 e 14 Beleza Isso era ranqueada Então Porque E era solo Pessoal, agora eu tô muito confuso Tá, tá, tá Beleza, pessoal De beleza Eu perdi ponto Perdi Falta muito pouco Para subir para o mestre Falta Só falta 3 para a tente Então Eu vou tentar Ganhar Esses pontos E quando eu tiver diamante No próximo vídeo Quando eu tiver diamante 3 Eu gravo para vocês Fui O vídeo ficou muito ruim, né, pessoal